Olá, mensagem de Deus para você. Segundo definições, somos 30% adultos, 30% adolescentes, somos rebeldes, 30% crianças. Gostamos de brincadeiras. Como você tem tratado a sua criança interna e as crianças de modo geral? Converse também com você, com calma, paciência e amor. E reconstrua o seu mundo interno e também o mundo das crianças todos os dias. Acima de tudo, leve o seu ser e também as crianças à sua volta a Jesus pela palavra. Jesus é a segurança absoluta para todas as faixas etárias. Marcos 19, 13